Salve nação Tricolor, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal. Aqui Marcos Lurem, trazendo as últimas notícias do Tricolor Paulista. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino e se puder compartilhe. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Atualmente com 32 anos de idade e em seu último ano de contrato com o PSG, Cavani enche os olhos dos brasileiros com o seu futebol e o estilo uruguaio matador ao lado de Luiz Soares pela sua seleção nacional. Após declaração do jogador, em maio deste ano, dizendo que gostaria de jogar e ganhar uma Libertadores, as torcidas dos grandes clubes brasileiros entraram em êxtase com a ideia e uma suposta possibilidade de o craque uruguaio vestir a camisa do seu tímido coração. Cavani pode jogar no São Paulo? Explicarei a atual situação do atleta. Veja Cavani tem contrato com o PSG até o fim da temporada, que termina em junho de 2020 na Europa. Portanto, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro e sair de graça do clube francês Paris Saint-Germain. No entanto, os valores salarias tornam a transferência inviável para qualquer clube no Brasil. E chegamos ao final de mais um vídeo, se você gostou. Inscreva-se, deixe seu like, comente, e se puder compartilhe. Um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tamo junto. E vamos São Paulo.